Oi pessoal, estamos chegando com mais um episódio do Giro do Vicari com mais uma super atleta do nosso esporte. A gente vai conversar com um dos maiores nomes do nosso atletismo, a Fabiana Müller, dona de tantas medalhas e tantas conquistas. Entre essas conquistas, duas vezes campeã mundial, também venceu duas vezes a Liga Diamante, foi campeã pan-americana, três participações em Jogos Olímpicos e acho que acima de tudo ela, junto com o seu treinador, o Elson Miranda, são pessoas que construíram muito do que o atletismo brasileiro, especialmente o salto com vara, acaba colhendo nos dias de hoje. E aí é claro, a gente enxerga a figura muito assim do Thiago Braz. Mas a Fabiana é uma pessoa fantástica por tudo que conquistou, por tudo que sofreu de críticas e conseguiu se recuperar para conquistar novas provas importantes e seguir aí uma carreira extremamente reta. Então a gente vai conversar com ela neste momento. Tem muitos bastidores também de sua vida treinando com o Vitaly Petrov, o mago dos saltos, do salto com vara, ucraniano. Também sua relação com Helena e Zimbayeva, um dos grandes nomes também da história do atletismo, que foi sua contemporânea e adversária. E como hoje ela vê, é uma região onde ela treinou, competiu e tanto aprendeu a região de Dombás ser centro de uma disputa tão triste que a gente acompanha também lá na Europa entre russos atacando os ucranianos. Então tem tudo isso, tem até geopolítica nessa nossa conversa, tá? Fabiana ex-atleta, também ex-dinasta e agora tenista. Ela vai contar pra gente nessa entrevista. Fabiana Mürer, aqui no Giro do Vicário. É um prazer estar falando com você. Realmente, o esporte ensina muito, eu aprendi muito. Eu sou a pessoa que sou hoje, graças ao esporte, tem muita coisa pra gente conversar. Você continua aprendendo com o esporte? É, eu hoje em dia não compito mais no esporte competitivo, eu treino pra me manter só, mas tô aprendendo um novo esporte que é o tênis. Então eu tô aprendendo, eu acho que é um recomeço novamente, eu acho que é instigar de novo, né? A gente ia ter desafios, enfrentar. Hoje eu enfrento de uma forma diferente, tô mais velha, mais experiente, mas é difícil do mesmo jeito. Você continua sendo competitiva? Porque o atleta tem isso, né? Uma vez competitivo, sempre continua sendo. É, eu nunca fui muito... Ah, eu quero ganhar qualquer curso, desde criança, não é que eu sempre tenho que ganhar. Eu sempre entendi que tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, que a gente tem que aceitar isso. Mas lógico, eu quero sempre me desafiar. Eu acho que não é que eu quero ganhar, eu quero sempre me desafiar. Acho que pra mim é essa a palavra, não é... Não, acho que quero ganhar, quero estar na frente, mas eu entendo isso. Pra mim, o mais importante é o desafio. Por que o tênis? Como é que você descobriu aí o tênis? Como é que entrou? Ah, na verdade, eu fiquei sócia de um clube aqui em São Paulo. E a minha filha, ela tá com quatro anos, desde dois anos, ela fala que quer fazer tênis. Eu falei, bom, então eu vou começar, porque pelo menos eu posso dar uns palpites ali no início pra ela. E era uma coisa, assim, que eu acho legal. Muita gente joga, eu acho que dá pra jogar até mais velho, não dá pra fazer solto com o Vale até mais velho, mas jogar tênis dá. Então, foi realmente um desafio ali, uma coisa diferente. Que deu certo ali, deu pra começar a fazer. E você tem, você tá fazendo as aulas, assim, quantas vezes por semana é? É, faz seis meses que eu tô fazendo, é uma vez por semana. Eu também não tenho muito tempo pra jogar fora. Aí entrou o beat tênis também, uma amiga minha joga beat tênis, também me chamou pra jogar beat tênis. Então, eu vou testando aí esportes novos, acho que é uma forma de estar me movimentando, de estar fazendo alguma coisa. Mas o tênis é um esporte que eu quero aprender, quero jogar mais ou menos bem. No começo foi muito difícil, porque assim, eu sou péssima com bola. Então, no começo foi difícil, agora eu já tô melhorzinha. Você gosta de assistir na TV? Tênis? Gosto. Eu lembro quando eu ia competir fora, sempre tava tendo algum campeonato, algum grande slum. E aí eu ficava assistindo e hoje tô assistindo Miami, né? É, isso, tá tendo o WTI, o Masters, né? O ATP 1000 de Miami. E não sei o quanto você consegue olhar esses grandes nomes do tênis e talvez se identificar. Não sei se às vezes o lado psicológico do jogo, o momento de tensão, o momento de virada de chave. Você consegue enxergar isso? Ah, eu assim, eu vejo muito pela técnica, né? Era o que eu fazia no salto com o VAR, era maestria na técnica, fazer bem. Porque eu nunca fui muito forte, muito veloz, mas a técnica me ajudou a soltar alto. Então, o Federer é um tenista aí que eu sempre admirei muito pela técnica. Porque você vê ele fazendo, porque não parece que ele faz força. Ele joga pela técnica, ele... Então, uma das coisas que eu observo muito é a técnica. Lógico, tem umas que, umas jogadas que são tão rápidas que eu não consigo ver nada. Mas eu tô aprendendo e é... A gente consegue saber isso, né? Quando é um bom atleta, quando ele faz pela técnica, quando ele faz pela força, quando joga bem, quando não joga. Dá pra, mesmo sem entender muito do esporte, a gente consegue ter essa noção. Então, pra mim, o mais importante é essa parte técnica. Uma coisa que acho que deve ser de ainda mais valor pra você é ver a longevidade dessas pessoas, né? Você citou o Federer, mas a gente pode falar da Serena, do próprio Nadal, né? São caras que dão um exemplo, assim, de longevidade que você, como atleta, deve também ficar encantada. É, eu competi até os 35 anos. E no meu último ano, eu fiz minha melhor marca, recorde sul-americano. E eu queria parar no topo. Eu não queria parar na decadência. Então, por isso que eu decidi parar depois da Olimpíada do Rio. Eu acho que, pra mulher, também tem aquele sonho de ser mãe e muda realmente a vida. Tem atletas que são mães e voltam a competir. Eu não queria isso. Eu queria parar, ser mãe e dedicar só a isso. Lógico, meus projetos, mas não ao esporte. Eu não dividi isso com o esporte. Mas é duro, né? É difícil, né? Você ter uma longevidade dentro do esporte. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação. Então, é tudo muito restrito a abrir mão de várias coisas. Estar viajando, ficar longe de casa, da família. Então, é um sacrifício muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando você ganha uma medalha, um título, ou melhora a sua marca, isso compensa qualquer coisa. Então, é legal ver que, hoje em dia, os atletas estão conseguindo levar um pouco mais a carreira. Estender um pouco mais, até ficar um pouco mais velho. Por questão, acho que a medicina está melhor, o treinamento também, entendendo como é o treinamento, recuperação, tudo isso é super importante para que tenha essa longevidade. E o esporte, se a gente for pensar, o esporte, a vida do atleta acaba logo. Não é um trabalho que você consegue, sei lá, um administrador ou um médico, que você consegue ter a sua carreira toda. Não, é uma parada e depois você tem que ter uma nova vida ali. E você sabe que eu conversei, eu sempre gosto de citar isso, porque para mim foi um aprendizado também grande, uma entrevista que eu fiz com um técnico do Tom Brady. Na verdade, não é nem o técnico da parte física dele, mas de técnica de arremesso. E ele fala que o segredo da longevidade desses caras, e o que ele enxerga no Brady, é muito a mal que faz. Porque, independentemente do avanço da medicina, do treinamento, como você falou, dos equipamentos, se a pessoa realmente não sentir prazer e não gostar muito do que faz, ela para. E acho que talvez você seja um exemplo disso também, por ter tido uma carreira longa, também aos 35, mas por hoje a gente te vê e vê que você está envolvida com esporte. A gente te olhando na entrevista, é a mesma Fabiana, que continua um atleta treinando. Isso é quem ama, quem não vive sem. É, tem que gostar. Acho que uma das coisas no esporte, pelo atleta, é a motivação. Tem que ter uma motivação para continuar, para ir para frente, para buscar alguma coisa. E depois que eu parei, lógico, nos primeiros dias foi difícil, ter um sentido ali, retomar novamente os treinos. Para que eu estou treinando? Para que eu estou fazendo isso? Mas, hoje em dia, eu não consigo ficar muito tempo sem treinar. Meu corpo pede, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre fui atleta desde pequena. Com sete anos, eu comecei a fazer ginástica artística. E depois mudei para o salto com vara. Mas, desde pequena, meus pais sempre me incentivaram a me movimentar, a correr, a brincar. Então, eu sempre fui muito ativa, a minha vida toda. Então, o meu corpo pede, eu não consigo ficar parada. Você tem o mesmo corpo que você tinha quando atleta, ou mudou muito? Ah, eu perdi músculo, com certeza. Nunca mais eu passei no nutricionista, precisa haver dobra, precisa haver percentual de gordura. Mas, eu acho que eu devo ter um pouco mais do que eu tinha antes. Mas, eu perdi músculo. Mas, o peso é o mesmo que eu tinha na época que eu competia. O peso não mudou nada. Você começou como ginasta, né? Até com quantos anos você foi ginasta? 13, 14 anos, isso? Não, até 17 anos eu treinei a ginástica. Com 16, eu entrei no atletismo. E aí, no primeiro ano, eu fazia os dois. Eu fazia atletismo e ginástica. E com 17, eu parei a ginástica e falei, acho que eu levo jeito para o salto com vara. Eu fiz... Na verdade, eu fiz o índice para o mundial sub-20. Eu tinha um ano de treino. E aí, eu falei, acho que eu levo jeito no salto com vara. Eu vou parar a ginástica, vou me dedicar mais ao salto com vara. E aí, eu fiquei no atletismo. Até porque você, acho que era grande, né? Para uma ginasta. Sim, por isso que eu queria parar a ginástica, né? Porque eu cresci demais. Comecei a ter dificuldades. Eu ia fazer a paralela, as barras assimétricas. Tinha que colocar pouco colchão embaixo, porque eu quase bati o pé no chão. As rotações ficam mais difíceis para quem é mais alta. Mas eu tinha o sonho de chegar numa Olimpíada, de competir numa Olimpíada. E eu vi que na ginástica não seria possível. Eu fui tentar fazer natação. Achei muito chato. Precisa de alguma coisa mais radical. E aí, meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo em Campinas. E falou, ah, vai lá fazer atletismo. E aí, eu fui. E aí, já me selecionaram para fazer salto com vara. O Elson, né? Aliás. O Elson já enxergou isso em você. Isso. Ele que era um dos treinadores que estavam lá selecionando. Os jovens que estavam fazendo o teste. E ele estava terminando a carreira dele como atleta. De salto com vara e começando a de técnico. E precisava de mulheres para estar fazendo salto com vara. Porque o salto com vara... Isso foi em 97. A primeira Olimpíada que teve salto com vara feminino foi em 2000. Então, era uma prova nova. O recorde brasileiro era baixo. Tinham poucas mulheres fazendo. E aí, ele falou, é uma oportunidade. Você, junto com a prova, na ginástica, sua carreira está terminando. Aqui está começando. E vi onde eu podia chegar, né? E acho que foi... Engraçado, né? Porque eu tinha... Como eu tinha o preparo da ginástica, força nos braços, a noção de pé de cabeça para baixo. Por isso que ele me colocou para fazer salto com vara. Não, e inclusive, quando... Eu sempre vejo, acompanho, não só as provas, mas os treinos do Thiago Braz, né? Recentemente, quando eu conversei com ele, a gente falou muito isso, né? Como os treinos, às vezes, são muito parecidos também, né? Tem muita coisa semelhante. E talvez o salto com vara seja justamente um pouco dessa mistura, assim, do que é a ginástica para o atletismo, né? É. O Thiago treina ginástica. Eu treinava... Na verdade, eu não treinei 10 anos de ginástica. Eu treinei minha carreira toda ali de atletismo também. Porque sempre tinha o treino da ginástica. Tem alguns exercícios que são um pouco adaptados para o salto com vara, mas são exercícios ginásticos, que é muito legal para ter essa noção do corpo no espaço, movimentação do giro. Então, a gente não dá para largar a ginástica, não. É bem parecido. E é legal que muitas meninas fizeram esse mesmo caminho meu, né? Hoje, a Juliana Campos, que é a melhor brasileira no salto com vara, também. Acho que ela é da minha altura. Deve ser em 71, 72. Não lembro exatamente. Mas também, ela fez ginástica, e aí estava alta para a ginástica, e foi para o salto com vara. Então, é legal ver que eu inspirei também essas meninas a procurar um outro esporte que deu certo. Claro. Qual esporte você acha que... Não sei. Onde que os treinos doíam mais, assim, né? O que machucava mais? Porque são dois esportes muito duros, né, Fabiana? Tem algum, assim, que era mais difícil, mais sacrificante? Ai, a ginástica eu acho pior, viu? É? Eu falo assim, que foi muito legal o meu tempo da ginástica, mas eu não queria passar de novo, não. No atletismo também foi legal, foi duro, mas eu aguentaria, eu passaria de novo. Mas a ginástica, eu me machucava muito, assim, o tornozelo, eu virava muito o pé. Os técnicos são muito mais duros, mais bravos. Não sei se é porque é criança ou... Mas, assim, a dor do alongamento, ter que forçar, tá sempre aprendendo exercícios novos, aí cai muito, né, pra aprender exercício novo. É, assim, eu nunca operei nada, nem na ginástica, treino solto com vara, mas a ginástica eu acho bem mais doído do que o atletismo. Essa pressão em cima de criança, como é que você... Como você passou por ela? Isso é muito discutido hoje. Não sei se você chegou a ver o documentário Atleta A, né, que tem no Netflix, que mostra não só, né, mas principalmente essa parte de pressão psicológica em cima dos atletas, e claro que isso acabou ficando mais evidente na Olimpíada com a Simone Biles. Mas você, o quanto enfrentou isso? É, lógico, eu não competi num nível tão, alto, eu cheguei a participar de brasileiro, mas tem grandes destaques, paulista, mas competi mais regional mesmo, e era difícil, assim, era uma pressão grande, é uma exigência grande, né, a técnica é dura, eu lembro uma vez um treino que eu tinha que fazer um exercício na trave de equilíbrio, que ela veio uma amiga minha, ela falou, enquanto vocês não fizerem, vocês não vão embora pra casa. E aí isso se torna até pior, né, porque você fica com aquela pressão e vai dando medo, e aí você é obrigada a fazer, você tem que se jogar, e algumas vezes você pode se machucar, né, a gente tem que se jogar só pra fazer. No final do treino, que você já tá cansado, no final do dia, que você já tinha ido pra escola, indo pra ginástica, à noite, com fome, então é, eu acho que, eu acho um pouco exagerado, eu acho que é um pouco demais, por isso que eu falo, é, que a ginástica é muito mais difícil também em relação a isso, lógico, o atletismo também tinha pressão, eu também levava bronca, é, tinha as cobranças, mas era uma, uma forma mais fácil de eu lidar do que a ginástica, não sei, talvez pela idade também, você era mais velha, você não, é, então você não entende tanto, é, você vai fazer tipo um preparo físico na ginástica, você tem que fazer dez, você faz oito, você faz menos, mas você tava se prejudicando, né, quando você faz isso no atletismo, eu já tinha essa consciência, eu tenho que fazer porque é melhor pra mim, eu acho que a cabeça vai mudando, e quando você é criança, você acha que você tem que obedecer tudo que o técnico tá falando, é ele que manda, você tem que fazer, e você não pode falar nada, você não pode colocar sua opinião, mas por mais que seja criança, que seja jovem, eu acho que o técnico tem que ouvir o atleta, porque muitas vezes o atleta não tá num bom momento, não tá num bom dia, eu vejo assim, muito, a mulher, o corpo muda muito, né, então, tem um, umas oscilações de hormônio, peso, muitas vezes os técnicos não entendem isso, e eu acho que é importante o técnico e o atleta conversarem, conversarem, porque isso, os dois saem ganhando, o atleta fica mais confiante, confia mais no técnico, evita que se machuque, e o técnico também, começa a entender o atleta, e com isso os dois podem se desenvolver. Você acha que depois de tudo o que aconteceu, e foi discutido depois dos jogos agora de Tóquio, essa relação vai ser mais saudável, vai, ou mais, de maior compreensão? Eu acho que vai levar um tempo, eu acho que as pessoas começaram a enxergar de uma forma diferente, acho que os pais também podem ter um papel importante para passar isso para os filhos, que não é dessa forma, não precisa ser desse jeito, mas os técnicos também têm que mudar essa mentalidade, né, eu acho que vai levar um tempo, mas eu acho que futuramente isso vai mudar. Fabiana, Fabiana, como é que foi para você, depois de a formada, ou uma atleta assim, já de altíssimo nível, você foi treinar com o Vitaly Petrov, né, foi treinar na Itália, onde inclusive o Thiago treina, né, ou treinou por muito tempo, você era contemporânea da própria Helena, em Zimbayeva, e por muito tempo treinaram e competiram juntas, então como é que foi esse período, e essa experiência de viver lá? Bom, eu, a maioria do meu treino, a base mesmo que a gente fala, os treinos fortes, eu fazia no Brasil, e aí a minha base era lá na Itália, quando eu ia para as competições, então eu passava uns três meses do ano, na Itália, e de lá eu saía para as competições, o Vitaly Petrov foi super importante, no desenvolvimento do Salto Cuvara, não só meu, mas do Brasil, porque a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha material, conhecimento em relação à técnica, treino, então ele trouxe isso, o Elson foi atrás dele, do Vitaly Petrov, porque ele falou, eu quero aprender, eu quero passar isso para os meus atletas, eu quero ter atletas bons, e foi essencial realmente para o desenvolvimento, tanto que o Thiago veio para o nosso grupo também, porque ele viu que era diferente, e foi muito bom a gente ter ido para a Itália, ficava lá, porque realmente é difícil viajar um continente para o outro, chegar cansado para a competição, e lá na Itália é um lugar muito bom para treinar, porque é um centro de treinamento, então nós ficávamos alojados lá, tinha o refeitório, tinha a pista, então não tinha que sair para nada, e o clima era bom, no verão eu queria treinar, então realmente era, só o aeroporto que era um pouquinho longe, mas disso a gente dá um jeito, mas assim, no Brasil eu tinha um bom lugar para treinar também, que era São Caetano, na época da WMF Bovespa, a gente tinha um centro de treinamento, assim, a gente não tinha horário para chegar, para sair, realmente nós éramos os donos de lá, a gente tinha condições, donos entre aspas, mas nós tínhamos condições de ficar tranquilos, e treinar e fazer toda a preparação, e aí não perdi em nada, para outros centros do mundo, mas infelizmente acabou, mas foi uma experiência legal, de estar na Europa, ver como são os centros de treinamento, ter contato com a Eleni Zimbaeva, porque ela me mostrou que, ela era uma pessoa normal como eu, que ela também sentia dor, que ela tinha treinos ruins, que ela chorava, então ela me deu uma confiança, assim, de que se ela chegou lá, eu também posso chegar. Vocês tinham uma relação, assim, de amizade ou não? Era só uma relação, ali, de adversária, de quem treinava junto e tal? Não, nós tínhamos, assim, hoje em dia eu não tenho contato com ela, mas a gente conversava bastante, a gente, nós viajávamos juntas, para as confecções, aí na hora de comer, sentava na mesma mesa, eu perguntava coisas para ela, né, de, ah, mais relacionado ao esporte, claro, mas ela também, né, contava como era, como foi a infância dela, na Rússia, onde ela treinava, então a gente, nós éramos, nós tínhamos uma boa relação, não fingir, era super amigas, mas nós tínhamos uma boa relação, nós conversávamos. E com o Vitaly, você chegou a, qual que era a relação? Era treinadora? Hoje você conversa com ele? Na, quando ele começou a, quando nós começamos, né, esse intercâmbio com ele, ele, ele era assim, super aberto, super alegre, então ele se envolveu bastante, com a gente aqui no Brasil, já foi para a casa da minha família, que eles tem, a família tem uma chá, que ele já foi para lá, então ele era, ele meio que fazia parte da família mesmo, né, já fui almoçar, jantar na casa dele, lá na Itália, então nós tínhamos uma ótima relação, mas hoje em dia, o Elson fala com ele, né, por conta do Tiago, porque o Tiago treina um pouco lá, um pouco aqui, um pouco com o Vitaly, um pouco com o Elson, mas eu não converso mais com ele. É até curioso, né, porque hoje a gente está vendo, vai esse conflito todo aí, né, de Ucrânia e de Rússia, e são duas pessoas que você teve muito contato, né, não sei como eles estão vivendo isso, né, não sei se você sabe, mas para você, você acaba tendo uma relação também com esses dois países. Eu fui muito, muitas vezes para a Ucrânia, eu ficava, tinha uma competição que era do Sergei Bubka, naquela região de Dombás, né, em Donetsk, a competição era lá, então todo ano em fevereiro eu estava lá competindo, e, e assim, eu, eu fiquei, uma vez eu fiquei um mês e meio treinando lá, e depois fiz essa competição, então eu aluguei um apartamento, fiquei morando lá mesmo, vendo como que era o dia-a-dia das pessoas, ia no mercado fazer compras, aí Helena estava lá também treinando, e a Helena Zimbaira estava lá treinando, então ela me ajudou bastante, porque ninguém fala inglês, né, e aí tudo em russo, não entendia nada, aquela língua, então ela ajudou bastante em relação a isso, e é triste, né, ver que hoje em dia ali está tudo destruído, ninguém sabe quem é o dono, mas, o Vita, ele mora na Itália, ele disse que perdeu dois apartamentos, lá na Ucrânia, que ele tinha um lá em Donetsk, e o outro em Kiev, foi para o chão os dois, caramba, mas, mas ele não tinha dinheiro lá, estava tudo na Itália, porque a vida dele realmente está na Itália, hoje em dia, e eu conversei com uma polonesa também, que competia comigo, a Mônica Pirek, e ela falou que assim, eles estão tentando ajudar, como dá, tem o ex-técnico dela também, é um ucraniano, então ele tinha ido para uma competição na Ucrânia, um dia antes de começar a guerra, e foi super difícil ele conseguir sair de lá, teve que pegar um carro emprestado, porque o aeroporto foi bombardeado, então não saía voo nenhum, e ele só conseguiu sair da Ucrânia, porque ele tinha passaporte polonês, porque ele é técnico na Polônia, então ele também tinha passaporte polonês, e conseguiu sair, então é, não é, é uma, é toda uma região ali, não é só Ucrânia e Rússia, que estão sofrendo, que estão nessa confusão, mas os países em volta ali também, estão envolvidos, e existe um temor que pode acontecer qualquer coisa. Quando você morou, passava esse tempo lá, você conseguiu identificar essa questão aqui, principalmente nessa região de Dombás, aqui não é Ucrânia, aqui tem traços russos, dava para enxergar isso lá, Fabiana? Ah, eles, ali nessa região de Dônico, eles se consideravam russos, assim, os mais jovens falavam ucraniano, mas os mais velhos só falavam russo, aí a Helena se comunicava super bem lá, não tinha problema nenhum, não estava falando russo, mas eles se consideravam mais russos do que ucranianos, na época da ex-União Soviética, os melhores atletas saíam da Ucrânia, não era da região da Rússia, era da Ucrânia, nessa região ali, tanto que o Segevú, que é dessa região, o Vítor Petrov, era dessa região mesmo de Donensky, então, eles viviam lá, mas estavam bem na divisa ali com a Rússia, então eles se consideravam mais russos mesmo do que ucranianos. Bom, voltando para a sua carreira, você citou algo que acho que o atleta passa muito, que você também aprendeu com a Helena, de às vezes não viver um dia bom e virar a chave, porque no dia seguinte você tem que estar lá e fazer um treino melhor do que foi feito. É fácil isso, Fabiana? Não, não é fácil, é muito difícil. Tem vários treinos, eu saí chorando do treino, eu esqueci como salta, eu já falei isso várias vezes, não sei mais como salta. E aí entra o papel do técnico também, psicólogo, de falar, não, é um dia ruim, você só precisa descansar, ou essa semana você está muito cansada, porque o treino acumulou, mas você sabe saltar ainda, então aconteceu várias vezes. E eu, fora competições também, que eu ia mal, e saía chateada, não sabia o que tinha acontecido, mas eu sempre procurei, ou lesões, também que é muito difícil de passar, mas eu sempre procurei ver o lado bom da coisa, ah, eu me machuquei, porque eu preciso melhorar tal exercício, tal fase do salto, aí fui mal na competição, porque eu preciso estar mais forte, então eu sempre procurei achar um objetivo ali, entender por que que isso aconteceu, para eu poder ir para frente, que eu ficava muito chateada, eu sofria muito, mas no dia seguinte eu falei, eu já me levantava, não, eu preciso agora fazer isso, já tinha um outro objetivo, para não passar de novo o que eu passei, eu já pensava que eu tinha que mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, melhorar o meu salto. Vou até, porque você citou competições, e você tinha o sonho olímpico, e aí 2008, quando você vai, acaba sendo frustrante o que acontece, depois você acaba recebendo o reconhecimento da organização dos jogos, de ter tido um problema ali com a sua vara, mas não era exatamente o que você sonhava, virou talvez um pesadelo aquilo, para poder, acho que não só aquele, acho que todas as Olimpíadas que eu participei, foram difíceis, lógico, eu cheguei em Pequim, bem, porque eu estava bem ranqueada, mas, eu achei que ia ser tudo organizado, tudo certinho, mas, infelizmente, não foi dessa forma, saí de lá super mal, chateada, mas, assim, fui para frente, eu falei, aconteceu porque eu preciso melhorar, preciso estar melhorando, Londres também deu tudo errado, e aí Rio também me machuquei, então, é difícil, né, entender tudo isso, é um grande sonho participar de uma Olimpíada, eu tinha condições de buscar uma medalha, e nunca deu certo, mas, assim, eu não termino chateada, frustrada por tudo que eu passei, por não ter conseguido conquistar uma medalha Olímpica, acho que eu tinha que passar por isso, era para ser dessa forma, eu acredito que em destino, acho que no destino não era medalha de Olimpíadas, e sim de Mundial, tem quatro medalhas de Mundiais, recordes, reconhecimento, acho que reconhecimento das pessoas, isso acho que é o mais legal, né, reconhecer que, que eu, consegui desenvolver uma prova aqui dentro do Brasil, que eu contestei vários resultados, então, isso me deixa muito satisfeito. É, e como que você construiu, também, de certa forma, o próprio Thiago Colli, né, porque é seu técnico, é o seu caminho com o Vitaly, né, essa experiência que, principalmente, ou muito também do Elson, que acabou abrindo, abrindo portas para tudo isso também. É, lógico, veio, acho que eu, o Fábio Gomes, que foi um atleta também, que cresceu junto comigo, dentro do, junto com o Vitaly ali, né, quando o Vitaly veio, no salto com o Vara, e aí o Thiago viu que, ó, esse grupo é diferente, esse técnico é diferente, eu quero isso para mim, eu quero participar, eu quero melhorar. Então, ele veio para o grupo e, como você falou, ele corre até hoje e tem ainda um caminho aí pela frente. Ô, Fabiana, naquele, nessas participações olímpicas, você foi criticada por causa da expectativa que tinha em cima de você, quando você olha hoje as críticas que você recebeu, você acha que foram justas, foram exageradas, na época já tinha muita rede social, mas talvez não com tanto acesso como hoje, mas também já era muito pesado, né? Hoje, olhando assim, com 10, 12, e 14 anos de distância, como é que você enxerga? É, Pequim, eu voltei para o Brasil, não sabia como que as pessoas iam reagir, porque não tinha essa, muito a rede social, né? As pessoas não comentavam tanto. E aí eu fui super bem recebida, as pessoas falavam que tinham sofrido comigo, que chorou junto, então foi uma recepção assim, surpreendente para mim. Aí Londres foi completamente diferente, e aí já tinha mais redes sociais, aí eu fui muito criticada, amarelou, aquelas histórias, né? Que ninguém sabe o que a gente está passando, mas depois disso, eu acho que eu cresci, eu evoluí assim, na parte mental, que eu falei, as pessoas criticam porque, primeiro, porque elas não têm a experiência de fazer o esporte, eles não sabem a dificuldade que é, o Brasil não tem, a gente não tem educação física nas escolas, quem faz atletismo na escola? Quase ninguém, é muito difícil. E em São Paulo Vara, nem na universidade, nem quem faz educação física, são pouquíssimos que têm essa experiência. Estados Unidos não, Estados Unidos, as pessoas chegam e falam, ah, eu fiz em São Paulo Vara, no high school, na universidade, mas como? Ah, não, o que a gente tinha que fazer, eu fiz. Então, é diferente. E aí, eu falei, bom, as pessoas criticam porque elas não têm essa experiência e porque elas torcem, elas estavam torcendo por mim, e aí eu fui mal, e eu falo, mas eu estava torcendo e você foi mal. Aí, eu meio que desencanei disso, parei de me preocupar com a opinião das pessoas, eu falei, eu tenho que fazer o meu, eu sei o que eu estou fazendo, e isso parou de me afetar tanto, como no início afetava, né? E foi até engraçado, uma vez eu estava tendo, em 2016, eu estava em Mônaco, numa competição lá, e eu comecei a conversar com a grega, que foi campeã olímpica no Rio, e uma outra grega que competia muito comigo, foi, ganhou medalha de mundial junto comigo em Pequim, em 2015, né, no mundial. E aí, elas começaram a falar sobre redes sociais, que o Lavileni foi criticado, e ele começou a responder, isso foi antes da Olimpíada, começou a responder nas redes sociais. Antes das vaias, e toda aquela história toda lá. Antes disso, foi, foi por causa do Campeonato Europeu, e aí elas falaram, ah, eu também não aguentaria, eu respondo também, eu falei, gente, é isso que eles querem, as pessoas querem briga, eles querem discussão, não perca energia com isso, eu comecei a falar para elas, porque eu já tinha passado, eu sabia como que era, e não valia a pena elas ficarem perdendo energia, dessa forma. então é, só as experiências que a gente passa, a gente cresce, a gente começa a entender. Não, e acho que a prova, como você guardou bem as suas energias, é que justamente nesse intervalo, você também conquista suas medalhas novos mundiais, que você falou, e não só, não são apenas quatro medalhas, mas são dois títulos mundiais, contando o título indoor, e o título ao ar livre, né? É, eu sempre pensei, ano a ano, em buscando melhores resultados, buscar medalhas, é lógico, existe um ciclo olímpico, mas ao mesmo tempo, existem competições importantes, competições fortes, e que são importantes para... A própria Liga Diamante, né? Que você teve sucesso também, e foi campeã. Sim, duas vezes, duas vezes também. Então, são importantes para a experiência, para você crescer, para chegar melhor preparado em uma Olimpíada. Liga Diamante, então, eu, cada competição que eu entrava, assim, principalmente essas grandes competições, que nem o Mundial, Liga de Diamante, eu entrava para buscar o meu melhor resultado, para ganhar, como eu falei, não é sempre que a gente ganha, não é sempre que a gente está bem, mas eu sempre entrava pensando nisso, eu gostava de competir, tem uns lugares que a gente gosta mais, outros lugares que a gente sabe que é mais difícil, mas nos lugares, para saber que era bom para competir, eu entrava para fazer bom resultado. Onde que você se dava bem? Aqui é minha casa, aqui eu vou me dar bem. Eu estava muito de Zurique, competia no estádio bom, eu gostava de competir lá, o Rio, no Engenhão, tinha boas marcas lá, São Bernardo, incrível que pareça São Bernardo, eu competi duas vezes em São Bernardo, onde eu bati meu último recorde, foi lá, então era um lugar bom para competir, Mônaco, é um estádio, que tem uma energia ali, de fato, diferente, então tem uns lugares. Mas a sua marca, a sua melhor marca é 4 e 87, certo? 87, isso. Essa foi no Troféu Brasil, que você falou. Foi no Troféu Brasil em São Bernardo, foi. E aí? E Zurique, foi quando eu ganhei a Liga de Diamantes, as duas vezes que eu ganhei, a última competição é Zurique. Tá. Então é um lugar que, que eu gostava assim, de competir, bastante público, a pista era boa. Aham. quando você... Mônaco, acho que pelo glamour todo de Mônaco também, a pista era boa, né? Então isso também é legal. E nesses locais, o público também tem uma relação legal, assim, você estava falando dos Estados Unidos, né? De faculdade, eu fiz uma entrevista com o Samori, do Salto, né? distância, e ele contou quando ele foi competir no Oregon, né? O campeonato americano, cara, a pista do Oregon é quase que um templo, né? Por tudo que os caras ali já viveram, e ele disse que ficava encantado, impressionado com a quantidade de gente que estava lá para ver um campeonato universitário. Onde é que você sentiu isso? Eu já competi lá em Udine, realmente, as pessoas torcem, eles aplaudem, eles sabem o que é atletismo. Na Inglaterra, eles sabem o que é atletismo, eles entendem das provas, das regras. Então lá também, era o Crystal Palace, né? Antigamente, a Liga Diamante era no Crystal Palace. Então era legal competir lá também, pelo público, porque eles torciam, eles aplaudiam, eles sabiam o que estava acontecendo. Zurich era sempre lotado, era sempre muito cheio. A torcida era muito legal. Acho que esses lugares... São os melhores. Assim, Udine não era muito bom para saltar por questão do vento, às vezes não era uma época tão boa, mas o público era muito legal. Acho que principalmente para as provas de pista lá, ou não sei se tem tanta essa distinção assim, ou tinha lá? É, é muito famoso pelas provas de pista, mas eles torcem para tudo lá, eles conhecem. Aí uma prova também que eu... Na verdade, não era a prova, a pista que eu gostava era Nova York também. Não tinha um público muito grande, mas a pista era para... Ali o salto com o bar eu adorava, competia ali também. Quando eu entrevistei a Mauri, ela contou muito de jogo psicológico que ela fazia com adversárias antes de saltos, né? Ou que atletas que às vezes tentaram intimidá-la, ou quando ela também aprendeu a fazer esse jogo e passou a jogar. Você fazia parte desse jogo? Fez parte? Não, eu sou a boazinha, a Mauri que é a Mauro. Eu sou a Mauro. Não, eu sempre fui amiga das meninas que competiam comigo. Acho que o salto com o bar é uma prova diferente do atletismo, porque a gente acaba se ajudando, às vezes a gente vai sem o técnico e aí eu preciso olhar o último pé se dá no lugar certo ali. Então, um atleta ajuda o outro, às vezes o técnico de outro atleta ajuda. Eu mesma, quando eu fui, a primeira vez que eu fui competir sozinha, assim, fui competir nessas grandes competições na Europa, eu não fui com ela, eu só fui sozinha. O técnico dessa polonesa me ajudou em duas competições, eu soltei super bem, ganhei da atleta dele, mas não tem problema, sabe? A gente acaba se ajudando e fora também, as varas, às vezes a nossa vara não chega, tem que pedir emprestado, então existe um bom entrosamento. Lógico, na hora da competição, cada uma fica na sua, concentrada ali, mas eu sempre fui amiga de todas as meninas e vi, assim, as dificuldades que passam, a gente tenta ajudar uma outra, no salto com vara não existe muito esse jogo de intimidação, não. Ô Fabiana, em Pequim, no episódio ali, você podia ter pego, pedido emprestado a vara de alguém, alguém poderia ter te ajudado e não te ajudou, como é que foi aquilo? É, poderia, as varas, elas têm flexibilidades diferentes, então o atleta escolhe a vara, dependendo do peso dele, da velocidade, da técnica e da altura que ele vai saltar. Tinha atletas que tinham varas parecidas com a minha, a mesma flexibilidade, mas o que me falam, assim, que as meninas me falaram, elas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, elas viam eu falando, mas não conseguiam entender, foi o que eu falei, cada uma estava concentrada ali na sua prova, ainda mais numa Olimpíada, numa final olímpica, ninguém queria saber o que estava acontecendo com a outra, então, até poderiam, outras atletas poderiam ter falado, ah, você precisa de uma vara emprestada, mas, o que me falaram é que ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Não era algo normal, né, também, né, e você ao mesmo tempo também não estava, acho que imagino, preocupado em pedir ajuda, mas estava preocupado em resolver o seu problema. É, então, eu nem pensei em pegar uma vara emprestada de alguém, pedir para alguém, eu pensava em achar a minha vara para saltar, e aí eu não achei, eu falei, vou saltar com a outra que eu tenho, vamos ver se dá certo, mas eu nem passo pela minha cabeça, assim, até poderia, mas acho que na situação ali, é uma situação inusitada, né, que nunca tinha acontecido, então eu também nem pensei, nunca tinha pensado nessa possibilidade, não estava preparada para isso. Agora, a tua relação, acho que é tão fantástica com o esporte que está aí na parede da sua casa, né, acho que isso já mostra bem. É, quando eu mudei para esse apartamento, a gente queria fazer alguma coisa nessa, é uma parede que, aqui, tem uma escada aqui para baixo, então a gente queria fazer uma parede com uns desenhos, e aí o Apolo Torres, que é um artista, tem alguns grafitos pela cidade, tem desenhos na cidade aqui, fora também, em São Paulo, né, e aí a gente falou, ah, a gente quer fazer alguma coisa nessa parede, aí ele criou um negócio super legal, a gente nem tinha pensado em colocar eu saltando, a gente falou, ah, acho que eu não sei se eu quero uma foto minha ou não, aí ele apresentou, né, o que ele ia fazer, não, quando chega da rua, é muito legal a história dessa parede, você chega da rua, assim, é um globo, e aí é poluição, carro, é agitação, crianças brincando na rua, avião, carro com vara, tem um carro com as varas em cima, e aí, quando vem pra esse andar, é mais esporte, então tem escalada, tem bicicleta, e aí ele pegou uma foto minha e falou, ah, eu pensei em fazer esse, a gente achou legal no contexto, mais natureza, o salto, a gente achou legal, a gente falou, pode fazer, e aí ele fez essa obra de arte, ficou legal mesmo, as medalhas e suas conquistas todas estão aí perto, assim, é um lugar da casa, assim, reservado pra isso? É, fica na sala, eu tenho, só tenho as principais medalhas aqui, as outras estão na casa dos meus pais, então tem a dos mundiais e dos pãs, ficam aqui, e aí, na casa dos meus pais, tem a salinha das medalhas, então, porque é uma família cheia de esportistas, né, então meu pai fazia muita corrida de rua, então ele tem as medalhas dele da corrida de rua, minha mãe nadou por um tempo, master, então ela tem as medalhas dela, minhas irmãs, tenho duas irmãs que fizeram natação, as minhas estão lá, até meu cunhado deixou as medalhas dele de corrida também lá, então tem a salinha das medalhas, então, troféus, alguns troféus também estão lá, outros estão aqui, então já, meio dividido, e pra atleta amador, pra todo mundo ver, pro seu pai, né, pro seu cunhado, pra sua mãe, as medalhas deles, ali, tem o mesmo valor que é de uma liga diamante, ou de um mundial, não é, Fabiana? Não, é lógico, eles também se esforçaram, se dedicaram, se superaram, né, pra conquistar, é, uma medalha, um resultado, então eu acho que, eu reconheço todo o esforço aí deles, por mais que não seja uma competição internacional, mas é, só de estar no esporte, praticando esporte, uma competição, eu acho que isso, a gente sempre ganha, né, com isso. hoje você não faz essas corridas de rua, esses eventos assim, não gosta? Não. Aí uma amiga minha até começou a falar, ai, vamos correr, nem que seja cinco quilômetros, eu fiz uma vez, que me chamaram pra participar, não, fazia três meses que eu tinha tido minha filha, então vai ter uma corrida das mulheres, você quer participar? Eu, ai, eu tô treinando, eu acho, era quatro quilômetros e meio, quatro eu acho que eu aguento, né, corri quase morri, não sei da cidade, tinha uma subida no final, quase morri, ai, mas tecou leite, aquelas coisas, mas foi legal, mas assim, eu não tenho vontade de entrar numa competição, e, pra mim, hoje em dia, o esporte é mais lazer, é, é prazer, não é tanto mais, eu não sei, competição é prazer, mas pra mim é qualidade de vida, hoje em dia, então eu corro pra me manter, e porque eu sinto falta, ai, hoje eu tô com vontade de fazer uma corrida na subida, ai, eu vou correr num lugar que tem mais subida, ai, hoje é dia de musculação, então eu não tenho uma rotina certinha, é, eu sei o que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer um pouco de força, que eu tenho que fazer aeróbico, mas às vezes, em vez de correr, eu vou pedalar, é, em vez de fazer musculação, ou funcional, então eu vou dando umas alfinadas, e me mantenho ali, com o que eu tô com vontade de fazer no dia. Acima de tudo, saudável, né, que nem sempre o que você fez durante 20 anos de sua carreira, ou 25 anos de ginástica e salto, talvez tenha sido exatamente saudável, agora é. É, agora sim, agora eu procuro é, pensando na minha longevidade como pessoa, né, não como atleta, mas hoje em dia, porque o esporte competitivo não é realmente, não é saudável, a gente chega no extremo ali do nosso corpo, no esforço máximo, é, então hoje em dia, não preciso colocar mais tanto peso nas costas, é, não preciso correr tanto, eu corro no máximo 30 minutos, 40 ali, é o máximo, não preciso passar muito disso, não, nem quero. Fabiana, só uma última questão, quando a gente estava falando ali da questão do conflito, acabou passando, eu não te perguntei, uma discussão hoje muito grande é essa, se os atletas, eles merecem ficar fora de competições, né, ou não, como é delicada essa situação, né, você tem uma opinião formada sobre isso, é justo atletas russos não poderem competir, ou atletas de outros países, aí, você acha que é justo assim, eles ficarem fora, o que que você pensa? É, realmente é uma situação super complicada, porque não foram os atletas que quiseram começar uma guerra, mas assim, se a gente for pensar na Rússia, eles estão suspensos desde 2016, lógico, tem alguns atletas que competem neutros, mas são russos, né, do mesmo jeito, pela bandeira, pelo comitê, eu acho que pra mim é tudo russo, e é difícil, né, quem não usou droga, sabe, quem não usou dope, quem não usou dope, é difícil a gente falar quem foi, quem não foi, porque a Rússia também não consegue, provar nada, eles não conseguem entregar o que a Federação Internacional pede, o que a Vada pede, então eles, é, estão escondendo coisas, então, desse lado, eles têm que ser punidos, em relação à guerra, eu não acho, que, eu não acho que tem que ser punido por causa de uma guerra, porque entraram na guerra, mas se você for pensar, a Rússia já, já está suspensa, né, pelo menos no atletismo, a Rússia já está suspensa, eles já estão sem competidez em 2016, então, são coisas que acabam se misturando ali, é realmente uma situação super delicada, e é difícil, né, ter um consenso disso, merece ou não merece, quem merece ser punido ou não, realmente é muito complicado, eu não sei opinar sobre isso, senão porque é uma situação difícil. Fabiana, muito obrigado, viu, pela sua atenção, muito bacana conhecer aí, muito mais de sua história, e ver como hoje você enxerga tudo que você construiu, sem dúvida, é muito importante, quando a gente fala aí hoje, das medalhas do Tiago, das medalhas que você conquistou também, dos resultados expressivos, acho que é muito, sem dúvida, por sua causa, por causa do Elson também, então, a gente espera que outras medalhas venham aí, nesse mesmo caminho que você iniciou junto com o Elson. Obrigada, foi um prazer, acho que, lógico, fora do esporte, você começa a ter uma visão diferente, entender que é muito mais complicado do que quando você era atleta, conseguir as coisas, ter um apoio, ter um suporte, mas eu tento ajudar os atletas da melhor maneira possível, às vezes as atletas vêm conversar comigo, ou fornecer algum material, esses dias eu achei muito sapatilha no meu armário, falei, nossa, eu preciso distribuir essas sapatilhas, já liguei com uma amiga minha, que é treinadora de saltos por vara, falei, tem alguém que causa a mesma coisa que eu, já passei para ela, então, eu tento ajudar de alguma forma, e acho que, é, que venham aí, outras medalhas pela frente. Valeu, obrigadão, viu? Imagina.